Olá pessoal, nós estamos aqui no Bristol Easy Cachoeiro, vamos conhecer a feijoada de sábado, uma viagem gastronômica com um dos pratos mais famosos da culinária brasileira. Vem com a gente! Criamos assim a feijoada com o intuito de ser uma opção aos sábados para a cidade, então de poder oferecer um serviço, um produto que todos gostam, feijoada, a gente imagina que o brasileiro de uma forma geral acha isso bom, e de uma maneira internacional, digamos assim, porque é um serviço bastante oferecido em hotéis de grande porte, pelo Brasil afora, que é a feijoada com batidinhas de entrada, com petiscos, é um buffet de feijoada, então a pessoa vai encontrar as carnes todas separadas, a gente oferece além da feijoada, para quem não gosta, come um frango, come uma massa também, o buffet de sobremesas, e a ideia seria de estar tendo uma experiência gastronômica. A gente separa tudo, costelinha, rabinho, pezinho, tudo separadinho, e a pessoa pode comer aquilo que ela sente mais a vontade no momento da feijoada. Venho conhecer hoje a nossa feijoada do Bristol, é uma feijoada relacionômica, é uma feijoada muito gostosa e saborosa, uma feijoada que é marinada de um dia para o outro, a gente separa, seleciona todas as partes ruínas, é um cozimento que fica 24 horas, e o sabor é totalmente diferente, tem marinado, dá para você sentir um gostinho bem leve no fundo da cachaça, que a gente usa nela. As nossas sobremesas também, é um buffet completo de sobremesa, é petisco, e ele vem tudo da origem da feijoada, uma coisa bem mais leve, uma coisa bem mais suculenta. Para quem não gosta, você não quer comer feijoada, a gente também tem carne grelhada, tem um frango, tem um arroz branco, tem um buffet salado de boas qualidades, que você pode estar comendo e acompanhando quem estiver comendo a feijoada também. Quero agradecer muito ao chefe Nogueira pela excelente experiência gastronômica que a gente conheceu aqui no Bristol Easy Cachoeiro. Parabéns, chefe, está delicioso, tá? Obrigado, obrigado. Sucesso aí. E você é o nosso convidado, venha conhecer aqui essas delícias do restaurante, de segunda a sexta, e no sábado, uma deliciosa feijoada aqui no Bristol Easy Cachoeiro. Vem para cá. E você é o nosso convidado, venha conhecer o nosso convidado,